Isso, nós servimos a Igreja de Deus aqui na França, é uma igreja de origem americana, ela nasceu da visão de um alemão, olha a mistura, um alemão que tinha um coração pela França e queria evangelizar a França, só que esse alemão era ligado a um movimento americano, o movimento das Igrejas de Deus, uma igreja missionária, grande nos Estados Unidos, uma igreja contemporânea das Assembleias de Deus, as pessoas não conhecem muito porque não é uma igreja que tem muita popularidade no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma mega denominação, eles existem depois de 1886, essa denominação nasceu em 1886, com o movimento de santidade de John Wesley, o movimento dos avivalistas daquela época ali, deu nascimento a muitas igrejas que deu origem ao movimento pentecostal com as Assembleias de Deus, então a Igreja de Deus ela nasce no mesmo berço das Assembleias de Deus um pouco antes, Assembleia de Deus em 1907, Igreja de Deus em 1800, eu diria que a irmã mais velha das Assembleias de Deus são as Igrejas de Deus, então, uma doutrina pentecostal, uma doutrina mais aberta, crê nos dons espirituais, crê nos dons ministeriais também, a Igreja acredita que os cinco ministérios são atuais, ministérios são atuais, ela acredita no batismo com evidência de línguas, então a Igreja que segue esse movimento, segue essa onda do Santo Espírito, que segue essa onda, esse movimento, esse sopro do Espírito e que procura surfar nessa dinâmica de avivamento, de cura, de libertação, batalha espiritual, então a Igreja aí bem, nesse sentido, tem um fundamento bem pentecostal, e a nossa Igreja aqui não folga a regra. Legenda Adriana Zanotto